E o Unicef deu início hoje ao quarto ciclo de capacitação para gestores públicos aqui no Ceará. A missão é incentivar os municípios a adotar estratégias para reduzir a violência contra crianças e adolescentes, além do atendimento adequado a essas vítimas. Helri é natural de Barreira, município cearense que já tem dois selos Unicef. Agora, ele trabalha para que a cidade de Aracoiaba, inscrita no programa, também conquiste esse mérito. O que faz ganhar realmente o selo é a interação entre a gestão, secretarias, o articulador sozinho não consegue, mas se houver toda uma equipe de articulação, o interesse dos secretários, do prefeito, da gestão em si, nessa conquista, realmente é viável. As etapas para o selo Unicef são muitas. Entre elas, a participação dos municípios no ciclo de capacitação. Glauciane foi uma das facilitadoras e trouxe para discussão a escuta especializada de crianças e adolescentes, vítimas de violência. A gente vai trazer para os municípios como que a gente pode estar implementando essa lei de forma a integrar o sistema e a gente também vai fazer um estudo de caso. A gente vai convidar os municípios que olhem, se percebam como é que estão funcionando esses órgãos que precisam compor esse sistema no município. Então a gente vai fazer um diálogo sobre as ações de validação do selo nesse resultado e um estudo de caso para refletir juntos e sair daqui com ideias, com ações de chegar nos seus municípios e implementarem. O quarto ciclo de capacitação do Unicef já ocorreu em Sobral. Acontece hoje aqui em Fortaleza e encerra ainda nesta semana no município de Juazeiro do Norte. A ideia é fazer com que 169 cidades cearenses participem dessa formação, que tem como objetivo adotar estratégias para reduzir o número de violência contra crianças e adolescentes. No Brasil, em média, 31 crianças e adolescentes são assassinados todos os dias. E não para por aí. Segundo um relatório feito pelo Instituto Helena Antipoff, mostrou que 43 mil meninos e meninas podem não chegar à vida adulta até 2021. Entre as vítimas de homicídios, em sua maioria, meninos negros que estão fora da sala de aula e que vivem em grandes centros urbanos. Ainda de acordo com o levantamento, os meninos negros têm 12 vezes mais chances de serem assassinados do que brancos. O estado do Ceará tem uma das mais altas taxas de homicídios de pessoas entre 10 a 19 anos no país. São 45 assassinatos em cada grupo de 100 mil habitantes. E um estudo do Unicef vai além dessas estatísticas apresentadas e chama a atenção para o compromisso de implementar políticas públicas para redução das desigualdades, garantia de direitos e prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Quando você verifica além das mortes, você tem diversas violências. Então, exploração sexual, abuso, trabalho infantil. Então, você tem uma série de problemas, todos eles relacionados às desigualdades sociais, que demandam um trabalho muito intenso da área da assistência social. Então, vamos lá.